Pô, você que é um cara que já está experiente aqui, qual outra pergunta você quer fazer para ele sobre a diferença de países? Nossa, virou muito fácil ser entrevistador de podcast. Claro, por isso que eu trago você. Legal. E, gente, então vou fazer uma pergunta que ninguém nunca fez para vocês. O que vocês acharam mais estranho no Brasil? Eu já fiz essa pergunta. Eu sei, eu já fiz uns quatro vídeos disso. Não, eu queria saber que horas a gente vai embora, velho, porque eu cansei já. Já cansou? Daqui a pouco a gente se termina. Não, cara, eu realmente tinha muita curiosidade, porque quando você me sugeriu para passar nomes, eu falei, cara, pode ser interessante, tem o Gucci que é japonês e o Nick que é inglês, porque realmente eu não sabia das coisas que vocês falaram, é muito... O lance da sujeira é bem diferente aqui, sujeira na rua, sujeira, porque no Japão é tudo muito limpo, não é? Ah, no central de Tóquio, onde tem embarada, essas coisas, é bem sujo. Mas não comparado aqui também, né? Aqui é mais, ou não? Ela falou que é. O Japão é sujo. É, mas no Japão tem embarada. Você imaginava muito diferente. Sujo lá ou aqui? Não, mas você, depois da madrugada, em Shibuya, no centro de Tóquio, aí era tipo como a gente viu no sábado. Não, mas no dia. No dia. No dia a dia é bem limpo. Onde tem balada, essas coisas... É que é o negócio que a gente vê, os caras que ficam empurrando o pessoal no vagão, é verdade? É verdade. Tem os caras com lobinha? Eu ia trabalhar assim. É mesmo? É, as pessoas empurram, tipo, assim. As pessoas flutuam, né? Dentro do vagão. Como flutua? Então é apertado? Apertado, apertado, apertado. Você não encosta o chão. E o pessoal dentro, no meio, fica, tipo, flutuando, subindo para o outro. Mas é acontecido mesmo. Acontece. Um pé aqui, um pé ao outro lado. Sim. É muito difícil segurar o corpo. Sempre acontece. Toda manhã, em Tóquio. E ficam os caras para empurrar assim, cara. Já viu essa cena? Os caras empurrando o pessoal para dentro do vagão. Os caras com luva. Certo, cara? É. No metro. É, ou tem metrô, né? Tem altura baixa. Aí não consegue respirar. Aí desmaia também. O trem para. É uma coisa. Mas pelo menos chega rápido o destino. Chega rápido. É. Chega rápido. É, sempre acontece. Trem bala lá, Sejandrana. Trem bala também. Trem bala bem rápido. Quanto? 200 quilômetros? Mais? É, por aí. Não, é mais, é mais. É mais? É, o da França é 350. O quê? É, 350. O da Árabe do Japão deve ser mais ainda. É. É rapidíssimo, cara. Tóquio, Osaka, duas horas. Mais ou menos. 400 quilômetros. Então, acho que é 200. Não, assim, não. É, o trem é mais para cá. 300 quilômetros por hora. O trem é assim. É, bem melhor. É, aqui tá falando que pode chegar até 320. Caramba, velho. Nossa. É muito rápido. Muito rápido. É rápido. É sempre, sempre é certinho. Tem horário. Se chega atrasado, aí a exceção, a empresa do trem dá um papel que o motivo que atrasou é a nossa culpa. Aí a gente pega esse trem, dá para a empresa, dá para a escola que não foi justificar. Tem isso também. É, sempre chega certo. Isso foi nas notícias da Inglaterra também, sobre a cultura do japonês, porque os treinos da Inglaterra são ok, mas sempre lento. Então, eles colocaram nas notícias porque lá, por que o trem vai sair cada, tipo, num minuto, sempre, na hora, sempre, sempre, sempre. Nunca está atrasado. Quando está atrasado, eles dão esse papel. Tem esse estereótipo também da pontualidade britânica, né? É. Vocês são muito pontuais? Eu estava aqui primeiro. Eu estava a primeira pessoa aqui hoje. Tem esse lance da pontualidade. A gente foi juntar no Rio Juntos e eu cheguei antes de você. Ele chegou na hora, eu estava dois minutos atrasado. Mas já é muito, eu considerei isso muito desrespeitado. Mas a França também é pontual? A França é pontual, sim. O que acontece, cara, vou até te falar, quando eu estava na França ainda, se eu atrasasse, sei lá, três minutos, eu mandava uma mensagem para a galera. Desculpa, vou atrasar três minutos. Sério? O que acontece é que quando você vai para a casa da pessoa, aí é um pouco diferente. Você tem uma margem, né? Se fala muito sobre os 15 minutos de educação. Mas assim, 15 minutos não é tipo duas horas. É diferente. É diferente, né? É engraçado que no Japão, quando começa alguma coisa, todo mundo pontual, tipo, há três minutos atrasado. Todo mundo pede desculpa, ah, desculpa, atrasei. Três minutos. Mas quando termina, tipo, ah, desde oito horas, vamos terminar. Aí ninguém liga. Continua, continua, continua. Tem isso também. Ah, vocês ficam muito tempo na casa das pessoas? Ah, não sempre no caso da pessoa, mas na empresa, na reunião, na escola, alguma reunião. É sempre assim. Começa certinho, mas acaba... Termina muito lá. Não tem fim. Desculpa pelo hidratante aqui, é que eu tosei em hidratante, minha filha me emprestou. Chama Carmed. E daí é de gloss. Então, parece... Pode ser que na imagem... Tá bem brilhante mesmo. Tá bem, bem, bem. Tá bem legal. Mas pior que parece muito tipo de coisa que você faz pra ser engraçado em podcast, mas não foi de propósito. Não tinha outro. Não tinha outro. É, mas isso é um cara descolado, desprendido da minha imagem. O que importa é a arte, entendeu? Obrigado. Ninguém nem falou nada, ele já tá desculpando. Não, mas é assim mesmo. É tipo... É assim mesmo que tem que fazer. É igual os caras que postam os invejosos... Como que é uma coisa típica? Tipo, invejosos vão dizer que... Sei lá... Vão ter... Alguns falaram que foi sorte, sabe? Invejosos dirão que foi sorte. Mas ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Invejosos vão dizer que foi sorte. Vão dizer que foi sorte. Você já viu essas coisas ligando? Você já viu? O Brasil posta alguma coisa... Quer dizer, alguns. É. Posta alguma coisa de superação. E geralmente é uma coisa meio tosca, do tipo... Comprei um carro, um carrão, né? Uma casa, sei lá. É, comprei um... Um usado. É. Invejosos dirão que é sorte. Que foi sorte, sabe? Mas ninguém falou nada, sabe? Eu gosto de inventar umas narrativas de guerreiro, assim, né? É. Não, mas ninguém falou nada, sabe? Não, mas ninguém falou que... Amém.